Galego do Pilar é preso usando arma de mentira para assaltar. Ele queria brincar. Ele estava brincando com o revólver. Era de brinquedo o revólver. Era para brincar. Entendeu? Era de brinquedo. Fábio Araújo direto. Vai, meu filho, vai. Olha, a criatividade de algumas pessoas realmente chama a atenção da nossa equipe. Olha só o instrumento que esse rapazinho de 19 anos conseguiu produzir. Massa epóxi no cabo, PVC, madeira, um pedaço de metal, o que mais parece uma arma de fogo, acabou sendo utilizado para ser o instrumento de assalto na Xã do Pilar. Este rapaz aqui é filho de um pastor e guarda municipal atuante na região da Xã do Pilar. Não seguiu o exemplo do pai, usou a criatividade para um outro lado e acabou preso pela equipe do 8º Batalhão, Cabo Aurino. Aurino, os senhores chegaram até este jovem de que maneira? De que maneira? Foi no momento que a gente estava fazendo ronda ali na parte da Xã do Pilar, ali na parte da Nossa Senhora, né? Aí recebendo essa notícia que um elemento, né? A roupa dele naquela área dali, tinha assaltado uma deficiente. Deficiente? É. Aí começou, deu o estragem dele, percebendo perseguição, né? Procuramos, procuramos. Aí os caras estão passando pelo não sei aonde. Aí fomos lá de novo, né? Não estava. Fomos na Rua do Forno, também não estava. Quando der fé, pegaram ele da próxima Rua do Forno, né? Já do outro lado. Ele e outro. Elemento. O que ele subtraiu dessa deficiente? O celular. Apareceu o celular. A vítima já veio para a delegacia. Está tudo aí, a vítima. Inclusive até o namorado dela também, né? Já até conversou com a gente. Muito bem, ação rápida aqui do 8º Batalhão. Fizeram rondas diante das características do jovem até conhecido na cidade, né? Utilizando esse berro de faz de conta. Ainda bem, né? Acabou fazendo essa bobagem. Então, o nome completo, querido? Mauri de Lima Profeira. Mauri? De Lima Profeira. De Lima Profeira. Você tem 19 anos. Isso. Papai lá em Xandu Pilar, ele é pastor. Isso. Papai também é guarda municipal. Homem de bem. Deixa faltar alguma coisa para você? Pai nunca deixou, não. Você tem mãe? Tenho. Deixa faltar alguma coisa para você? Ela não. Ela sempre luta por mim. Nem o seu pai, nem sua mãe. Por que você foi meter bronca, cara? Não, velho. O que que aconteceu nesta cabecinha? Conversa com a gente. Explica o motivo no qual você foi fazer essa burrada lá na Xandu Pilar. Meteu o terror, meio. Você foi induzido por alguém? Não, por meio, meio. Você assiste muitos filmes, assim, de violência? Teve vontade de praticar um assalto? É isso mesmo? Aí você que confeccionou essa arma. Inteligente, né? É. Só que é para o mal, né? Por algum momento você imaginava que pudesse ser preso? Não, nunca imaginava, não. Achou que ia se dar bem e ia continuar, continuar no erro, no erro? Deixa eu pensar que... Ia seguir carreira? Nunca era. É? É. Só que aí parou por aqui, né? É. Foi mais inteligente. Pois é. Deficiente física, não teve pena dela? Não, não sabia. Não sabia? Não. Tá tranquilo, né, filho? É uma zona mesmo esse país. A polícia prende, a justiça solta. E o galego... Tá aí pra você do Pilar. Fortaleça. Ligue 181. Faça a sua denúncia. Pro galego ficar atrás das grades um bom tempo, né, galego? Comendo as custas do povo, né? É. Não é não? Quer mandar um salve pra galera? É. Aproveita, olha agora. Um salve aí pra rapaziada. Um salve aí pra rapaziada.